Olá! Gostaria de convidá-los para um dedo de prosa. Vocês viram prateleiras se mexerem e objetos caírem? Vocês viram imagens de paredes rachadas? É! O dia 30 de agosto de 2020 iniciou com um movimento diferente. Um movimento que não vemos no cotidiano, diariamente. Esses movimentos são chamados pela geografia de abalos sísmicos, de ondas sísmicas e de terremoto. Algumas pessoas chamam a esse movimento de tremor de terra, abalo de terra. As ondas sísmicas são decorrentes dos movimentos tectônicos e acomodação de camadas. De forma geral, existem três fatores que originam as ondas sísmicas. Processos tectônicos, processos de acomodação de camadas e desmoronamentos de cavernas. Nesse bate-papo, nós vamos nos concentrar no terremoto originado a partir da relação dos processos tectônicos. As ondas sísmicas, elas se propagam ou se movimentam de forma diferenciada em suas velocidades, movimentações e efeitos. A região do Vale do Jiquiriçá e do Recôncavo, no dia 30, passou por um processo de movimentos em superfícies, chamado de terremoto. Para se entender a origem das ondas sísmicas, é necessário aprofundar a prosa. E para tal, precisamos conhecer e compreender a dinâmica que se desenvolve no interior da Terra. A Terra, nosso planeta, ele é formado por camadas concêntricas, que se constituem por diferentes minerais e diferentes densidades. A diferença nas camadas de minerais e densidade, faz com que as camadas da Terra possuam características que reagem de forma diferenciada às altas pressões e às altas temperaturas. Nessa dinâmica de movimentação, observamos que na superfície exterior, as placas, elas se movimentam. E com a movimentação das placas, ocorrem os processos tectônicos, que possuem influência da diferenciação das camadas, que como foi dito anteriormente, é resultante da densidade e da composição mineralógica, sobre altas pressões e altas temperaturas, elas começam a desenvolver o movimento de convecção, que faz com que a placa se movimente, melhor dizendo, as placas. Então, a gente observa que existem limites de placas que são convergentes, quando as placas se chocam. Limites de placas que são divergentes, quando as placas se separam. E limites de placas transformantes, que é quando elas se deslocam lateralmente. Esses processos dão origem a diferentes litroestruturas das rochas, que nós conhecemos como pedra. A composição dessas rochas faz com que as mesmas tenham diferentes comportamentos no que se refere à resistência às pressões. No caso da região do Vale do Jiquiriçá e Recôncavo, as cidades que ali estão foram se desenvolvendo sobre um tipo de rocha, que nós chamamos de, na verdade, um conjunto de rochas, que nós chamamos de embasamento cristalino. Uma das principais características desse embasamento cristalino é o fato de ela ter uma maior resistência a sofrer a pressão tectônica. Como ela resiste mais, imagine uma régua que você exerce pressão nas extremidades. Ela vai, até determinado momento, suportar aquela pressão. Como ela é uma superfície rígida, ao passo que a pressão vai aumentando, ela vai chegar a um ponto de resistência e quebra. que é, por analogia, trocando em miúdos, o que acontece com, respeitando as proporções, o que acontece no embasamento cristalino. A rocha do embasamento cristalino, ela recebe pressões de origem tectônicas e essas pressões, elas vão provocar um esforço na rocha que pode levar à fratura ou à formação de falhas. No caso da região onde ocorreu os terremotos, você observa a presença, através dos mapas de geologia, de uma presença frequente de fraturas naquela região. E aí, essas fraturas, elas foram elaboradas em um passado e hoje, elas vão se reorganizando dentro desse processo. Algumas permanecem inativas e outras entram em processo de reacomodação. Ao entrar nesse processo de reacomodação, você tem a movimentação, o impacto e a pressão sobre os corpos. E isso vai se propagando na forma de ondas sísmicas. Ainda falando de ondas sísmicas, dois pontos merecem destaque. O ponto onde a onda se origina no interior e o ponto onde essa onda se propaga na superfície. O primeiro ponto, ele é chamado de hipocentro. A propagação dessa onda em superfície determina o ponto chamado de hipocentro. No caso da nossa região, o hipocentro foi algum ponto no município de Mutuípe, onde os sismógrafos registraram uma magnitude de 4.6. Então, nós vimos aqui que o que aconteceu nas cidades de Mutuípe, Santo Antônio de Jesus, São Miguel das Matas, Amargosa, é o que na geografia a gente chama de ondas sísmicas, popularmente conhecidas como terremotos. Esses terremotos resultam de processos que têm a sua origem no passado, através dos processos tectônicos, e de reativações no que diz respeito à acomodação de camadas, ou a própria pressão no processo de reacomodação mesmo das camadas. Numa escala do ideal, ao perceber a ocorrência de terremotos, o ideal é que se esteja em áreas abertas, para evitar problemas com o desmoronamento das edificações. Mas, estando em espaços edificados, o ideal é manter a calma na medida do possível e procurar espaços que permitam a proteção da vida através da proteção do corpo. Então, aqui, eu me despeço, aguardando a oportunidade de mais um momento e um dedo de prosa. E aí